Bem amigos da Residência Médica, a gente sabe que a Médicel vem pra somar com o grupo. E pra não faltar o último passe, você tem um ano de preparação pra prova de residência com o extensivo R1. Pra isso, as instruções dos professores, que são médicos renomados, aulas de temas que mais caem na prova, revisões programadas e treino com questões fazem toda a diferença. Até porque, um gol nos primeiros 15 minutos é tudo que o time quer. Você também, né? Então acesse o link na Biu e nos encontramos na convocação do extensivo Médicel e no time de aprovados no R1.